Música Brasileira Música Brasileira E sempre colocam A gente está na Praça Gaúaliento Gaúaliento Música 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 Valeu Música Ele aqui que me espera Música Olha aqui Música Todos os animais Todos os arquéticos Maravilhoso Leão Elefante Música Eu iria no meu Claro no meu Que é o cavalo Olha isso aí Pegou o elefante Música Girafa também é muito boa Porque ela vem de cima Olha o tigre Música 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 Todos os animais Música Todos os animais Música Música O que é legal Que esses aqui colocaram Eles são asiáticos Eles colocaram elefante Música 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 Música